É tão gostosa, ela é toda feiticeira E cheirosa de maneira, que beleza de mulher Deliciosa, feita um manga madurinha Doida pra ser chifadinha, da boquinha até o pé Ela tem tudo de sereia, de formosa Gosta de fazer mistério, gosta de ganhar prazer Tão maçanhada, quando vai ela provoca Quando vem ela espalha esse perfume de mulher Vem cá gostosa, sensuável, saborosa Bem de carne e tenhosa, bem que eu quero lhe fazer Não me provoque com seu jeito de fogosa Que eu me encaixo nessas coisas, faço tudo com você Leva outra saia e me guarde bem de barco Bem por cima, bem por baixo que eu te dou o meu querer Vem cá gostosa, traz o fogo desse corpo Que me deixa muito louco, pra sentir o seu prazer Vem cá gostosa, traz o fogo desse corpo Que me deixa muito louco, pra sentir o seu prazer Bola e bola, arte, bola em cima, bola em baixo Me segura nesse galho, que esse galho vai tremer Senta no colo, que é cutuco, bem gostoso Mexe, mexe, bem bem gozo Que esse nego vai querer É tão gostosa, ela é toda feiticeira E cheirosa de maneira, que beleza de mulher Deliciosa, feita o manga madurinha Doida pra ser chupadinha, da boquinha até o pé Ela tem tudo de sereia, de formosa Gosta de ganhar mistério, gosta de ganhar prazer Tão assanhada e quando vem ela provoca Quando vem ela se espalha seu perfume de mulher Tão assanhada e quando vem ela se espalha seu perfume de mulher